Cerca de 12 mil animais foram salvos nas enchentes do Rio Grande do Sul. Alguns foram trazidos para Curitiba e agora estão em espera de novas famílias. Eles têm diferentes tamanhos, cores e idades. Em comum, um passado sofrido e a esperança de um novo lar. 24 cães chegam à capital. Foram mais de 10 horas de viagem. Nós trabalhamos já há 5 ou 6 anos com transporte de animais e nós nos sensibilizamos com a situação desses pets que estavam no meio das enchentes lá no Rio Grande do Sul e tivemos a ideia de poder ajudar os pets a terem novas famílias e até reencontrar as famílias que acabaram perdendo. Cerca de 50 animais já foram transportados pela empresa voluntária. Há mais 5 viagens programadas. A gente espera que esse trabalho que a gente está fazendo de transporte sensibiliza as pessoas em adotar esses pets, senão o nosso serviço não tem muito fundamento, né? Trazer esses pets para poderem ser adotados. De acordo com a Defesa Civil, mais de 12 mil animais foram resgatados na tragédia do Rio Grande do Sul. São cães e gatos que estão hoje em abrigos improvisados, mantidos por voluntários e doações. Esses animais, alguns perderam a família na enchente por óbito mesmo, outros eram famílias muito simples que não perderam tudo literalmente e não tem condições de pegá-los de novo e a grande maioria infelizmente disse que não os queriam mais. Os animais que chegam passam por avaliação de médicos veterinários. Depois disso, estão prontos para a adoção. As famílias podem conhecer de perto os sobreviventes das enchentes. Na ONG Fica Comigo. Primeiro, eles vão passar por uma primeira avaliação, score corporal, temperatura e parâmetros em si. Depois disso, a gente avalia se eles estão com uma saúde em geral, né? Ok. E se precisar ou não, eles vão fazer um tratamento. Se não, qualidade de vida normal. As doutoras fazem avaliação técnica, né? Avaliação clínica. Depois, eles passam por nós, né? Que vamos fazer a avaliação comportamental e colocar eles na família perfeita, né? Ou seja, tem família que quer um cachorro mais agitado. Daí a gente escolhe o mais agitado. Tem gente que gosta de silêncio e tal. A gente coloca um cachorro mais tranquilo para que não hajam devoluções.